Festas e Eventos TV Um oferecimento de Coca-Cola. Comemore do seu jeito. O Golden Class foi palco para a Feijoada África. Uma feijoada que superou todas as expectativas. E você é meu convidado para também participar dessa feijoada agora. Uma feijoada de dar água na boca, em um ambiente paradisíaco. Todo esse clima foi originado da própria África em uma viagem. Em novembro eu fui para a África para comprar algumas coisas. Porque esse ano com a Copa eu falei, não, eu vou trazer alguma coisa da África. Ano passado eu trouxe da Índia, falei, esse ano eu acho que a África vai ficar em alta. E daí eu falando com o André, o André falou, vamos fazer a feijoada desse ano nossa, africana. E aí a gente começou então a bolar a feijoada da África. Já em clima de Copa do Mundo, as atrações animaram os convidados. Nós tivemos hoje aqui escola de samba, grupo de pagode, grupo performático, né? Eu queria ressaltar a parceria do Bifé Paladar, do Fernando e da Regina, que são parceiros também sempre juntos com a gente. E tudo isso junto a gente faz essa coisa legal aqui nos campograndenses. Cada espaço do Golden Class estava personalizado com a temática. Tudo impecável, um show de organização. É um prazer trabalhar com pessoas que têm esse nível de exigência. Então, o que temos de novidade dentro de todas as variedades que são apresentadas em uma feijoada de primeira linha, temos também a picanha, o filé de peixe, a bisteca. Temos também hoje, incrementando o porco no rolete, né? Que o grupo performático está apresentando pelo salão e expondo pelo Bifé. E também a ilha de doces, que tem uma seleção de mais de 35 tipos de doces. Música 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 A CIDADE NO BRASIL E PERFORMANCES QUE TRANSMITIRAM MUITA ENERGIA BOA Luiz Pedro e o André Furquim, eles são parceiros nossos E eles escolheram, quando eles escolheram aqui pra fazer essa feijoada A gente se sentiu bastante lisonjeado E na obrigação de fazer a melhor feijoada que a gente já tinha feito em toda a nossa história A feijoada contou com uma participação muito especial Principalmente para as mulheres Puderam retocar cabelo e maquiagem E conhecerem a qualidade dos serviços do Salão Lounge & Hair Que é o significado do espaço do cabelo Que é um espaço moderno e aconchegante E pra agradar todo o público E fica na região central de Campo Grande Que é em frente ao shopping no Pátio Avenida E a gente quer melhorar e trazer as novas tendências O pessoal soube curtir a festa e aprovaram toda a sua criatividade O evento é maravilhoso Todo mundo se diverte, decoração, comida, tudo que tem de bom E você confere essa e outras matérias diariamente aqui no mediamarques.com Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê